Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foram selecionadas 39 cidades para receber novos cursos de medicina. A iniciativa faz parte da estratégia do programa Mais Médicos, que hoje conta com mais de 14 mil profissionais e atende 50 milhões de brasileiros. E ainda, certidões de nascimento, casamento e óbito vão ter um modelo único em todo o país. O prazo para os cartórios se adaptarem a esta nova medida é de um ano. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!